Sozinha eu tô na favela, ela pede pra colar, então porta no QG, e vem aqui me dar Sozinha eu tô na favela, ela pede pra colar, então porta no QG, e vem aqui me dar Sozinha eu tô na favela, ela pede pra colar, então porta no QG, e vem aqui me dar Sozinha eu tô na favela, ela pede pra colar, então porta no QG, e vem aqui me dar Sozinha eu tô na favela, ela pede pra colar, então porta no QG, e vem aqui me dar Se eu tô na favela, ela pede pra colar Então porta no QG, envia que me dá Se eu tô na favela, ela pede pra colar Então porta no QG, envia que me dá Se eu tô na favela, ela pede pra colar Então porta no QG, envia que me dá Se eu tô na favela, ela pede pra colar